Estava das duas horas da manhã, quando dois homens em uma moto abordaram um casal em um carro, no bairro Jardim Europa, zona oeste de Uberlândia. Os assaltantes, com uma das mãos embaixo da camisa, simularam estar armados, e agredindo o homem, pediram a chave do automóvel. Mas a vítima percebeu que não havia arma e reagiu. Foi quando os ladrões tentaram fugir. O homem derrubou um dos criminosos e o socou várias vezes. Quando o outro tentou subir na moto para escapar, foi atingido e caiu. A esposa começou a bater no assaltante. Toda a ação durou menos de quatro minutos, até que, depois de muitos socos, chutes e capacetadas, os assaltantes desistiram e fugiram. Na hora, era uma mistura de sentimentos, medo e muita raiva. Tinha pouco tempo, né? Primeira voltinha no carro que nós estávamos dando, assim, para estrear, para comemorar. E foi isso. Na hora da raiva, nós nem pensamos. E chegou a hora que eles pediam perdão para nós parar, mas nós nem ouviu, não. Nós estávamos na sede mesmo. Ficou com muito ódio, que, nossa, é muito difícil. Olha, Datena, o veículo estava estacionado bem aqui nesse lugar, em frente ao prédio onde o casal mora. Eles se preparavam para dar a primeira volta no carro. Já era madrugada, a esposa tinha voltado do serviço. Trabalha como garçonete em um bar. Foi quando os criminosos apareceram e tudo aconteceu. Mas esse veículo, ele tem uma história interessante. Ela, como trabalha no bar, é garçonete, atendeu um cantor sertanejo, o Bruno da dupla Bruno e Marrone. Ele gostou do serviço, conheceu a história dela e ofereceu uma boa gorjeta, capaz de completar o valor que ela precisava para comprar o veículo. Mas ela tinha o compromisso de honrar essa ajuda que ele deu. Eu fui buscar um item no apartamento, enquanto meu marido me aguardava dentro do carro. A hora que eu saí para fora, os bandidos já vieram. O carro é o resultado de muito trabalho do casal, que conquistou a moradia recentemente e agora o meio de transporte. E tudo fez parte de uma reviravolta na vida deles, que agora estão sendo ameaçados por cybercriminosos. O que que passa na minha cabeça, gente? É uma coisa muito complicada. Eu estou com a minha mente muito abalada, porque é muita coisa boa e muita coisa ruim na mesma semana, né? De uma vez só para uma cabeça só. Depois de literalmente uma luta para conquistar e manter o bem tão desejado pela família, o casal agora olha tudo o que aconteceu e fica orgulhoso por ter protegido o carro, que é a realização de um sonho.